E o vídeo de hoje é para falar das minhas primeiras impressões da Canon EOS R7 e também do que mais me chamou a atenção, do que eu gostei, tá? Essa câmera me surpreendeu tanto que ela tem recurso melhor do que a Canon EOS R5C e também da mesma faixa de preço da EOS R, tá? Essa câmera aqui, top, tá? Então, se você quer saber das minhas primeiras impressões e do que eu mais gostei, então fica aí em seu lugar, que vamos dar início em 3, 2, 1, ação! Beleza, galera? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Quirocine Fotografia. E já vou começar falando dessa belezinha aqui, a Canon EOS R7. Uma das coisas que me surpreendeu, que foi a velocidade dela em foto. Se liga só nessa belezinha aqui, ó. Top, né? Olha só a velocidade e não para nunca. Olha aqui. Eu já posso até falar que ela vai suprir muita necessidade para quem está começando na fotografia e quer tirar foto de esporte, quer tirar foto aí de criançada correndo aí, seu pet correndo. Está vendo? Esta câmera aqui, ó. É a câmera pronta para fazer isso. Gostei muito da velocidade dela de foto, tá? Me surpreendeu. Faz sentido o sucesso que essa câmera está fazendo, tá? Gostei muito. Ó, outro fator que me chamou a atenção, que trabalha em conjunto com essa velocidade de foto e também em vídeo, é o estabilizador do sensor. Ó, esse estabilizador do sensor, achei muito bom, tá? Ele tem uma precisão, tá? Ele segura bem. Para você que está fotografando, vai fotografar em baixa velocidade no shutter. Ó, eu testei aqui em 1 para 8, tá? 1 sobre 8. E ele segurou bem. Mantive aqui, sem apoiar em nada, sem tripé. Ó, estabilizou muito bem, ok? A foto, ela não saiu com aquele borrão, tá? Tirei foto de alguma coisa inanimada, tá? Não tirei de pessoas, ok? Porque senão ia sair o borrão da pessoa. E para vídeo, claro, me surpreendeu mais ainda, que é onde eu mais utilizo. Além de chegar e estabilizar aqui, ó, trabalhando com a lente na maior distância focal dela, que seria 150 milímetros, a lente que eu estou utilizando, segurei na mão e foi muito bem. E detalhe, tá? Ela tem o estabilizador do sensor e também tem o digital, que você pode trabalhar em conjunto. Falando já de outra coisa que me chamou a atenção, foi a lente 18-150 milímetros. E falando do estabilizador, sim, ela tem o estabilizador interno, que trabalha em conjunto com a estabilização do sensor e que também trabalha em conjunto com a estabilização digital. Esse conjunto aqui, esse kit a 18-150 milímetros, é o que faz mais sentido aí na hora da compra, tá? Porque é uma lente muito versátil em conjunto com a R10. Se você estiver interessado na Canon R10, vou deixar o link aqui na descrição, ok? Para você não ter que ficar procurando e vou tentar achar o melhor preço para você aí adquirir uma Canon R10. Essa lente aqui, ela é pequena e leve, tá? Você tem um anel aqui, ó, onde a baioneta sai. E aqui, ó, você tem um anel que é customizável. Ela não tem mais anéis, como aconteceu nas lentes antigas, que você tem um anel de foco e um anel de zoom, ela tem um anel de zoom, ok? E um anel que você pode customizar. Porque para você aí que está fotografando no automático, esse anel ele vai ficar avulso, se ele fosse um anel de foco, correto? Você customiza ele e você pode colocar, por exemplo, como eu trabalho com ISO, bem aqui, ó. Então, você tem ISO, posso colocar também como diafragma ou também como compensação de exposição, tá? Para você que fotografa, você utiliza muito. E também o Art Balance, você pode customizar e colocar aqui, ó, nesse anel. Gostei muito. A lente, você pode ver que não tem um anel de autofocus e manual focus nela, tá? É uma lente bem, bem, bem clean, né? Ela não tem, mas você tem a opção aqui na câmera, tá? Falando já do corpo dela, que você pode optar de ter o foco manual ou automático. Que antes, nas linhas mirrorless, você tinha que entrar no menu para mudar essa chavinha. E a Canon introduziu na Canon R7 e na irmã dela R10, esse botão, por quê? Que na grande maioria, quem vai ter essa câmera aqui, pode começar com uma lente de entrada, que não tem o botãozinho aqui AF e MF, justamente porque a grande maioria que vai comprar uma câmera full frame, top de linha, ele vai ter uma lente da série L. Já aqui, uma lente de entrada, eles deixaram mais clean e claro, colocaram aqui uma solução, gostei, tá? E o corpo dela, tá? Uma das coisas que eu gostei, olha só, o centro de gravidade dela é muito boa, tá? Então, ó, tô segurando aqui com dois dedos, tá? Tô com uma lente pequena, leve, e aqui, ó, a câmera você segura bem, eu tirei as alças aqui para mostrar melhor para vocês, mas ela vem com uma alça aqui de pescoço, você tem a disposição de botão aqui nesta câmera, muito boa, tá? E aqui atrás também, você tem aqui os botões, você tem um dial novo, com joystick incluso, bem legal, tá? Só para avisar para vocês, esse daqui são as minhas primeiras impressões, tá? E o que eu gostei, mas vou fazer o review aqui completinho para vocês conhecerem aí a R10, tá? Mas como eu avisei que eu tinha pego a R7 para fazer teste, já vou fazendo as primeiras impressões, estou gostando e muito. Agora vamos falar sobre vídeo. Ó, essa câmera aqui, ela já me surpreendeu nos modos de vídeo, tá? Nos modos, tá? Porque ela tem vários modos aqui para você gravar. Você tem aí o padrão Full HD, ok? 4K, beleza? E Full HD 120 FPS. A câmera aqui, ela já vem bem completa, tá? E se você coloca aqui no modo vídeo, você tem aqui o 4K Fine, tá? Esse 4K Fine, ele equivale aí a você captar em 7K, fazer o chamado oversampling, que é você fazer uma sobreamostragem da imagem e compactar para 4K. E a imagem fica muito nítida, tá? Muito top. O 4K, ele já é bom, não é? Muito bom. Imagina você ter uma imagem que foi compactada de 7K. Essa câmera aqui tem, tá? Muito top. E ela, lembrando, tá? Nesse modo, ele faz em 29, ok? 0.97, que seria o 30 FPS e também faz em 24, tá? Que é o 23,98. E já no outro 4K, o vamos chamar de padrão, o standard, ela faz no modo 59,94, que é o 60, ela faz em 30 e 24, ok? Então, você tem a opção de gravar em 60 FPS. Para quem estava querendo muito nessas câmeras, ela tem a opção, e você tem ainda a opção de 4K crop em 60 FPS. Você acha que você não vai utilizar? E se você quer uma imagem aí um pouco mais aproximada? Se você não tem uma lente suficiente que chega, o 4K crop pode te resolver. E ela faz ainda em 60 FPS, tá? Eu achei até interessante, tá? Porque o 4K crop não faz nem 30 nem 24. Deve ser algum motivo técnico aqui. Pelo crop, ela faz em 60 FPS. Você ainda tem o modo leve, tá? Para você que quer postar suas imagens aí no celular, você pode passar via Wi-Fi essas imagens, porque você tem aqui o modo IPB leve. Então, essa câmera já é pensada aí para todo uso, tá? Gostei muito. Então, as configurações de vídeo aqui me surpreendeu. E melhor, me surpreendeu mais do que quando eu tive a Canon EOS R6 Mark I, tá? Ó, só para você ter motivo de comparação. Ah, agora vamos falar de um outro motivo aqui, que eu fiz um teste nela já. Já peguei para teste. O Marcelo da Canon me emprestou essa câmera para teste, para fazer review, claro. Mas, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, porque, ó, quando eu fizer o review, o YouTube vai te avisar. Mas se você não se inscrever e não ativar o sininho, você não vai saber dessa informação, beleza? Então, ó, lembra aí. Dou até esse tempinho para vocês aí, ó. Três segundinhos. Pronto? Beleza. Então, vamos lá. Ó, uma das coisas que me surpreendeu bastante, além do modo vídeo, de velocidade, do corpo, foi que no modo vídeo em 4K, ela demorou muito para aquecer em um modo, e tem um outro modo que ela nem aqueceu. Eu utilizei aí gravação contínua, tá? Gravação contínua, e ela não aqueceu em 4K. Ah, vocês estão se perguntando, eu falei contínuo? Sim, essa câmera aqui, ela grava vídeo continuamente, ela não corta mais em 29.59. Isso é muito bom, tá? Então, para você que quer gravar continuamente, essa câmera aqui, ó, é ideal, ok? Detalhe, fiz gravação dela em 4K, 60fps, eu gravei aí 1h15, e ela não aqueceu. Gravei também em 30fps, ela não aqueceu. Ela só me deu sinal de aquecimento, ok? O termômetro. Quando eu gravei no modo 4K Fine, eu acho que faz até sentido, né? Porque ela faz um oversample de 7K, o único modo que ela... Apareceu o termômetro de aquecimento, mas detalhe, passou de 50 minutos. Coisa que você pegava aí na R6, que eu tive em uma, e ela não durava aí 35 minutos e a câmera já apareceu o termômetro e já ia desligar. É, então, ó, essa câmera me surpreendeu, vou fazer mais testes nela, ver qualidade, entre outros recursos, tá? Mas, ó, ponto para a Canon nessa fabricação e, claro, espero vocês aí no review, que eu vou postar ainda desta câmera. Review no detalhe, tá? Aqueles que vocês gostam, justamente para vocês conhecerem aí mais dessa câmera, beleza? Então, tiverem dúvidas, mande aqui nos comentários, porque daí vocês já me ajudam com alguma dúvida técnica que vocês têm sobre a Canon R7, alguma dúvida de menu, eu já posso até colocar no review, tá? Porque eu vou ter tempo para isso. Então, nos vemos no próximo vídeo e... Abraço! Tchau, tchau.